A segurança pública em Teoflotone foi tema de audiência na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O assunto foi proposto pelo Sargento Rodrigues, do PL. Os ataques nas comunidades em conflito e os incidentes recentes mobilizaram um contingente de policiais superior ao de batalhões de cidades com o dobro de habitantes. Participaram da audiência representantes do Comando Geral das Polícias Militar, Civil e o Prefeito de Teoflotone. A justificativa da audiência foi apresentada pelo deputado que solicitou a realização do evento. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater medidas eficazes para conter a criminalidade que assola o município de Teoflotone, bem como para que cessem acontecimentos violentos, como os últimos atribuídos às duas facções rivais. O deputado destacou o ataque à causa de um cabo da PM. Ele estava de serviço quando bandidos atiraram contra o imóvel onde estava a família. Citando como exemplo o ocorrido em dia 8 de março de 2024, com cabo PMs e sua família que foram vítimas de um atentado, em que sua esposa e suas filhas, que estavam em casa, ouviram diversos disparos de arma de fogo, sendo constatada a presença de diversas capas de munição calibre 9mm e 24 perfurações na residência. O parlamentar citou também um vídeo em que bandidos exibem armas nas forças armadas, ameaçam rivais. É de bandidos omiseados, né, de a quadrilha do Comando Vermelho, omiseado em um dos morros carioca, e no meio ali de uma mata, sendo que o cidadão que estava em pé contra a sua pessoa, pese um mandado de prisão expedido pela comarca, inclusive do Rio de Janeiro. Então ele tem mandado de prisão, tem mandado de prisão em Minas, tem mandado de prisão no Rio de Janeiro. Esse é o cidadão que estava lá em pé, sem, com a cara limpa no vídeo, e falando, mandando o recado, lá para Teoflotone, para que o Estado não incomodasse a quadrilha lá em Teoflotone. Um dos principais pontos do desequilíbrio da segurança pública apontado na audiência foi a questão de efetivo de parte das Polícias Civil e Militar. A PM deverá formar uma turma de mais de 100 policiais nos próximos meses, e a Polícia Civil também anunciou reforços. Prefeito de Teoflotone, Daniel Batista Sucupira, do Partido dos Trabalhadores, destacou o esforço da PM no combate ao crime. Eu sou testemunho do esforço que está sendo feito por parte da Polícia Militar. Eu queria aqui falar isso para o Coronel Piazzi, gostaria que o senhor levasse essa referência, que a gente tem feito, a gente tem observado o esforço que a Polícia Militar tem, e naquilo que a Polícia Militar não tem amparo ou precisa de um apoio da Prefeitura Municipal, a gente está lá de braços abertos para acolher. A Prefeitura tem ajudado a PM mediante convênio que destina mensalmente cerca de 60 mil reais para as atividades de segurança da população, segundo o Prefeito Sucupira. Para você ter uma ideia, a Prefeitura tem um convênio de repasse financeiro para a Polícia Militar desde o primeiro dia que eu cheguei na Prefeitura Municipal, que é as condições que garantem que uma viatura possa rodar, é as condições que garantem que o batalhão tenha condição de se viabilizar, entre outras possibilidades, mesmo sabendo que não é papel da Prefeitura aportar dinheiro, porque o orçamento é do Estado. A mesma coisa é a Polícia Civil, a gente tem um trabalho de parceria com a Polícia Civil, para vocês terem uma ideia, Teoflotone é a cidade pioneira na criação de uma casa de combate à violência contra a mulher, é a casa da mulher que bateu um recorde infeliz de atendimentos. Comandante de operações da Polícia Militar em Minas Gerais, o Coronel Godinho, diz que a presença da PM em Teoflotone é constante há dois meses. A gente tem colocado só naquela região guarnições, oito guarnições por dia ali onde que existe. Um, organização criminosa querendo tomar o outro morro, que é de uma organização criminosa rival. Motopatrulha, também temos motocicletas naquele local. E ainda, deputado, nós temos duas guarnições do GEPAR, que elas ficam dentro do aglomerado, para quê? Dentro da dinâmica do grupo especializado de área de risco, que é o GEPAR, eles trabalham com essa repressão qualificada, com esse pertencimento dentro daquele aglomerado, para ser uma referência para aquelas pessoas que estão ali. Porque ali, deputado, não só tem só traficante, muitas pessoas de bem convivem ali. E a Polícia Militar tem que se fazer presente para trazer essa tranquilidade para essas pessoas.